Atenção para quem está recebendo o auxílio emergencial. A Caixa Econômica Federal iniciou hoje o pagamento para os nascidos em maio. O benefício está sendo pago em parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. A Caixa também vai depositar a revisão do auxílio emergencial para 236 mil novos beneficiários nascidos de janeiro a maio, incluídos na nova rodada. A primeira parcela vai ser depositada nas contas poupanças digitais e poderá ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.